No Mineirão jogaram Cruzeiro e Botafogo, aos oito do segundo tempo, Tostão tramou com Douglas, a sobra ficou com Carlos Alberto Seixas, Cruzeiro a zero. A defesa do Botamob e hoje, Valdo lançou Carlinhos, que cobriu Luiz Carlos, fácil, fácil, repare, Cruzeiro 2, Botafogo 0. Seixas definiu o placar, arrancou entre os zagueiros e fez Cruzeiro 3, Botafogo 0.